Voltamos, pessoal! E agora, dando continuidade ao nosso momento tão rico de aprendizagem, vamos ver um vídeo sobre recursos naturais renováveis e não renováveis. E essa videoaula foi elaborada pela professora Marolina, a nossa querida professora de Geografia. Esse vídeo vale muito a pena ver. Olá, estudante! Aqui é a professora Marolina Ribeiro. Hoje vamos juntos conhecer um pouquinho mais sobre os componentes físicos naturais nesse vídeo falando especificamente dos recursos naturais. Bora lá! O que são, na realidade, recursos naturais? São recursos que existem em nosso planeta e não são fruto de ações humanas. Assim, a água, o ar, o solo, os minerais, o sal, as florestas, os desertos, geleiras, oceanos e toda a vida selvagem são exemplos de recursos naturais. Esses recursos podem ser classificados da seguinte maneira, como recursos renováveis e recursos não renováveis. Observe aí as imagens. Nós temos o sol, nós temos o carvão mineral ou petróleo sendo usado em termoelétricas e em outros tipos de fábricas. Temos o petróleo ou a gasolina que está dentro desse recipiente. E temos a água, o ar, o solo, que são recursos naturais. Os recursos renováveis, eles podem ser usados repetidamente e não se esgotam porque são naturalmente substituídos. É o caso da energia solar, o vento e a força das águas. Vou listar aqui contigo alguns dos recursos naturais que nos ajudam a produzir energia. A energia solar, por exemplo, está aí desde sempre. Desde que a Terra se formou, o sol produz energia na forma de calor e luz. É considerado, sim, sim, um recurso ilimitado. A energia eólica é aquela que é produzida pelo vento, que é o ar em movimento. É um recurso infinito e renovável. O vento faz as turbinas eólicas girarem como um ventilador. E, assim, produzem eletricidade. A água corrente, ela gera energia que é transformada em eletricidade. É a energia hidrelétrica. Já ouviu falar sobre isso? A água é constantemente renovada pelo ciclo da água. E essa energia geotérmica, você já ouviu falar sobre isso? A Terra é constantemente aquecida pelo manto e núcleo, que são camadas internas da Terra com altíssimas temperaturas. Então, quando usamos a energia geotérmica, usamos energia limpa e renovável. Mas eu não entendi muito bem. A energia geotérmica é aquela que é originada a partir do calor que nós temos no interior da Terra. Quanto mais você perfura o solo e o subsolo, gradativamente a temperatura vai aumentando. E esse calor é um calor que pode ser usado para produzir energia. Guarda aí esse nome. Energia geotérmica. E os recursos não renováveis? São algum tipo de substância natural que não é reposta na velocidade com a qual é consumida. Exemplos desses são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Aqui no nosso país, em vários lugares do mundo, o petróleo tem sido utilizado de maneira muito intensiva para produzir combustíveis, para a produção de plástico e outros derivados do petróleo. E a natureza não consegue renovar esse petróleo na mesma velocidade em que nós estamos utilizando. Por isso, o petróleo é considerado um recurso natural não renovável. Se liga aí. O petróleo é um combustível fóssil líquido. Ele está lá no subsolo. Ele está lá incrustado. Mas ele demora milhões de anos para chegar nessa consistência, nessa composição química. E o carvão mineral não é aquele das árvores do churrasco. É um mineral muito semelhante, em origem, com o petróleo. Esse carvão mineral é uma rocha. Observe aí na imagenzinha ao lado. Nós temos aí um equipamento, uma máquina retirando do subsolo. Nós queimamos esse carvão mineral, que é uma rocha marrom ou preta ou acinzentada, e queimamos esse carvão para criar energia. É um recurso também não renovável. Além de tudo, esses recursos não renováveis, eles são extremamente poluentes. O carbão mineral, o gás natural e o petróleo. Mas aqui no Brasil, como você consegue ver aí, a maior parte da energia elétrica é produzida pela força das águas. É a chamada energia hídrica. Fiz esse gráfico aí, esses gráficos, para você conseguir visualizar melhor. 63% da energia que chega em nossas casas, da energia da matriz energética brasileira, é energia hídrica ou hidroelétrica. 25% infelizmente ainda são carvão e petróleo. São usados para diversos fins, mas a maior parte é para produção de combustível. Apenas 8% da energia que consumimos é de energia eólica, que é uma energia limpa produzida pelo vento. 2% de energia nuclear, que é utilizado materiais radioativos, que são utilizados em usinas nucleares. 1% só, gente. Tanto que o Brasil tem sol o ano todo, em quase todas as regiões. E nós temos, infelizmente, ainda apenas 1% da energia utilizada com essa origem, da energia solar. E 1% de outros tipos de energia, que pode ser biomassa, pode ser energia geotérmica, que pode ser outros tipos de energia que ainda são utilizadas em pequena escala. Ok. Mas a maior parte dos recursos naturais que nós utilizamos são para alimentação, higiene, mobilidade, para os carros, caminhões e trens se moverem, e para a construção de moradias. Mas vamos pensar aqui. Preservar os recursos naturais é muito importante. Todos nós usamos os recursos naturais e nós não sobreviveríamos se não existissem esses recursos. Nós usamos esses recursos naturais todos os dias, de maneira direta ou indireta. Por isso é tão importante que todos nós fazermos nossas partes mesmo para a preservação desses recursos naturais renováveis ou não renováveis. E aí? Gostou de aprender um pouco mais sobre os recursos naturais? Eu sempre gosto da sua companhia. Muito obrigada por ficar até aqui e tchau, tchau! Que aula maravilhosa, né, Lídia? E pessoal, olha só como precisamos cuidar dos recursos naturais que temos em nosso planeta. É para nossa sobrevivência. Certeza. E aproveitando essa temática de estudo sobre elementos do nosso planeta, vamos assistir a uma aula da professora Mariana sobre camadas da Terra. O planeta Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Ele é o terceiro planeta do sistema solar e é um planeta que está na zona habitável, que é o local em que não se está tão longe nem tão perto do Sol, viabilizando a possibilidade de ser encontrada água no estado líquido. A Terra tem formato esférico, é levemente achatada nos polos e arqueada na região da linha do Equador. Mais de 70% da superfície do nosso planeta é formada por água. Inclusive, chamamos de hidrosfera toda a água presente no planeta. Já a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, estendendo vários quilômetros acima da sua superfície. Quanto maior a altitude, mais rarefeta é a atmosfera. Isso significa que quanto mais distantes do nível do mar, menos gases são encontrados na atmosfera. Biosfera é o nome dado a todas as regiões terrestres na qual a vida é viável. E temos também a litosfera, formada pela região rochosa na qual todos nós vivemos, ou seja, a superfície da Terra juntamente com a região mais externa da camada situada abaixo dela. Vamos entender um pouco mais? A Terra é formada essencialmente por rochas internamente. A sua superfície damos o nome de crosta terrestre. Formada por rochas sólidas, ela é proporcionalmente à região mais fina do planeta, embora abrigue todos os seres vivos, os oceanos, todas as construções humanas, enfim. A crosta oceânica é constituída pelos fundos dos mares e oceanos, atingindo cerca de 10 km. Já a crosta continental é a que forma os continentes e abriga, inclusive, grandes montanhas que atingem mais de 50 km. Uma curiosidade, você sabia que o que chamamos de terra, mas em ciência chamamos de solo, é geralmente o resultado do desgaste de rochas? Esse desgaste chamado de intemperismo pode ocorrer de forma natural ou com intervenção humana. Quanto às rochas, elas são agregadas de minerais do mesmo tipo ou não. Nomeamos de minério aqueles minerais e rochas de importância econômica. Abaixo da crosta temos o manto, atingindo quase 3 mil km de profundidade. Ele é mais quente, atingindo aproximadamente 3 mil graus Celsius e apresenta duas regiões, o manto superior e o manto inferior. A larva expelida pelos vulcões vem dessa região, mas falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Finalmente, temos o núcleo que é o centro da Terra, atingindo cerca de 6.500 km abaixo da superfície do nosso planeta. nele, as temperaturas são ainda mais altas, em torno de 6 mil graus Celsius. As rochas que formam o núcleo externo são líquidas e as do núcleo interno estão no estado sólido. Isso se dá especialmente devido à grande pressão a que está submetido. Apesar de não ser possível estar nessas regiões do planeta pelas altas temperaturas e pressão, sabemos muito sobre ela por meio do estudo de meteoritos, terremotos e lavas expelidas por vulcões. Não é o máximo? Essa aula da hora da professora Mariana também está disponível para todos no portal Conexão Escola. E vocês podem nos assistir também no nosso canal do YouTube. e nos encontraremos no próximo Revista em Conexão. Aquele abraço. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Tchau.